Eu tô mandando aqui, junto, um feliz aniversário pra Porto Alegre num clipe chamado Salve a Redenção. Então, estamos com saudade do nosso parque, vamos juntos, solidariedade, máscara, álcool gel e um grande abraço. Obrigado! Salve a Redenção! Eu era um menino levado da breca, estudei no instituto, depois na aplicação. Levava todo dia a maçã para a escola, gostava de jogar bola, sempre na Redenção. Sempre na Redenção. Eu era um menino de cabelos compridos, cabeça cheia de sonhos, meio na contramão. Andava de bicicleta, correndo livre e bem solto, andando com meus amigos, sempre na Redenção. Sempre na Redenção. Eu era um rapaz roqueiro cheio de onda. Tocava minha guitarra por um trocado qualquer. Bebia no bar do Lola, bebia no bar do João. E as minhas todas comigo. Sempre na Redenção. Sempre na Redenção. Sempre na Redenção. Hoje cadê Porto Alegre? Alegre. Eu reconheço mais não. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Tem o brinquedo. Poder sair do ocidente. Uotwé A cada novo expidão. Salve a redenção Aqui não tem pra ninguém Salve a redenção Aqui ninguém põe a mão Salve a redenção Aqui ninguém põe a mão Salve a redenção